Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina Voidosa e hoje eu vou compartilhar com vocês uma maquiagem bem simples e bem rápida e bem fácil pra você usar na praia ou na piscina. E eu espero muito que vocês gostem. Eu estou aqui em Pontos de Galinhas e vou compartilhar essa maquiagem pra vocês, tá bom? Bem rapidinha mesmo. Tô aqui no banheiro da pousada onde a gente tá. Vou colocar o celular aqui. Tentar colocar porque eu não trouxe nada pra apoiar ele. Pra apoiar o celular, a cama. Deixa eu ver se apagando a luz melhora. Ah, não, mas vai ficar ruim pra mim. Não, não fica não. Não fica tão estourada não. Será que vai dar pra vocês verem? Deixa eu acender. Esse aqui tá atrapalhando, né? Será que dá? Se dá melhor, né? Deixar assim, tá, gente? Depois eu mostro o resultado final pra vocês. Só pra mostrar mesmo. Tá estourando um pouquinho aí, mas vai ser bem rapidinho. Ó, pra fazer a minha pele, né? Eu vou passar protetor primeiro, lógico, né? Vou passar esse aqui da Neutrodina. A gente tem que passar bastante protetor. Depois a gente vai pra praia. Terminando essa maquiagem, eu já vou pra praia. Então, eu vou tacar protetor nessa cara. E depois no corpo, né? Tem dó de protetor não, gente. Pode passar. É o restante que eu coloquei bastante. Eu passo aqui no braço e depois eu passo mais no meu corpo. Pronto, gente. Já passei. A cara tá até branca de tanto protetor solar, mas é importante. Tem que passar mesmo esse do Deutrodina, porque ele absorve rapidinho e ele fica sequinho. Aí por cima desse eu vou passar esse BB Queen da L'Oreal, que ele também tem fator de proteção 20. E a minha cor é a cor média. E o bom é que ele não pesa e deixa a pele bem sequinha e a pele bem uniforme. Como se você não tivesse passado nada, né? É natural. Quando a gente vai pra praia, maquiagem natural. Só pra dar um up na nossa pele. Passa marquinhas vermelhas. Eu passo assim todo o meu rosto, ó. Estribuo. Aí eu pego essa esponjinha, ela tá umedecida. E vou dando batidinhas pra espalhar bem esse BB Queen no meu rosto. Eu arrasto aqui pro pescoço também, né? Pra ficar uniforme. Ó, o rosto fica assim bem iluminado. Fica bem cara de praia mesmo. Bem iluminado. Depois eu mostro pra vocês que eu coro... Deixa eu apagar aqui, ela já vai terminar pra ver direito. Mas depois eu mostro pra vocês que eu coro terminar, tá bom? Vai ser bem bonitinho. Agora eu não vou passar pó, né, gente? Porque eu vou entrar na água, que eu não tenho. Lógico que eu vou passar pó. Eu vou passar só um pouquinho de contorno, esse daqui da Solsoft. Só pra devolver, né, a sombra do rosto, mas bem suave. Que depois que eu entrar na água, isso aqui também vai sair. Esse pó. Só pra tirar foto. Mas quando sair, ele não vai sair aquele feio, sabe? Não vai ficar. Se eu passar pó, talvez que ela quede, fique feio, eu tenho medo. Aqui não tá tão quente. Minha pele é extremamente oleosa, então... Não tá tão quente. E não vai derreter nada aqui, não, eu acho. Eu acho, né? Como a gente tá na praia, eu vou usar esse bronzer aqui da Ruby Rose. Só pra... puxar um arzinho de bronzeada aqui, aqui. Esse aqui que eu tô usando é a cor RUM. O nariz também. É aquele bronzer iluminador, sabe? Da Ruby Rose. Ele é bem sutil, bem suzinho, exato. Agora, só pra dar uma contornada no meu olho. Vou usar esse duo aqui da Max Love, vou usar esse tonzinho aqui. Mas é bem pouquinho mesmo pra esse pincel aqui, de esfumar. Só pra dar um... Um contornozinho aqui no meu olho. Mas nada de mais. Agora pro cílio, gente. É essencial, né? É uma máscara de cílios. A prova da água. Essa aqui é bem a prova da água. Que é essa da Maybelline. Que é efeito cílios postiços. Ela é maravilhosa, essa máscara. Cílios postiços. Eu tenho que colocar a extensão de cílios. Mas não compensa colocar a extensão de cílios se você vai na praia. Porque você vai perder seu dinheiro, né? Você vai jogar seu dinheiro fora. Então, invista numa boa máscara de cílios. A prova da água. Que vai dar tudo certo. Então, gente. É isso. E pra boca eu vou usar esse lip balm. E dá um lisantos. Que ele também tem proteção. E vou usar ele. Só ele. Só pra dar uma... Uma corzinha hidratada nos meus lábios. Pronto. Tá pronta a maquiagem. Vamos ver esses cabelos. Prontinho, gente. Assim que ficar a maquiagem. É uma maquiagem bem... Clean. E bem suave. E bem fácil de fazer. Bem rapidinha também. Pra você curtir a praia. Piscina. Você vai ficar bonita. Se sentir bonita. E... Não vai ter usado tantos produtos assim. Não vai também carregar a sua pele. Não vai ficar uma pele bem produzida. Mas vai ficar bonito. Aspecto natural. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.